Inscreva-se no canal Marcantes Sade. Tá agitando? Tá botando pra quebrar? É DJ Ellison, meu compadre. Só podia ser! DJ Ellison DJ Ellison Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cizento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo Por nada Pisso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada 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 Por paixão Pisso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Amor da minha vida Você é tudo o que eu quero Paixão Paixão Minha querida Eu te adoro Eu te venero Estou apaixonado Por um amor Que eu não consigo esquecer Agora é venda aí, papai Obrigado, meu parceiro Rodrinho O fofão da cúpula Só você mesmo, meu menino Noites e noites Eu sonhei com você Muito obrigado, viu Você é demais Você faz parte do nosso ciclo de amizade Sempre, sempre, sempre Eu consigo conter Pois só amo você Pois só amo você Noites e noites Eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas Não consigo conter Pois só amo você Eita, bichinha! Teu amor é grande, é? Meu pequenino amor Que saudade de você Não aguento mais Preciso te ver Meu pequenino amor Sinto falta do teu beijo Vem depressa, vem Matar meu desejo Desejo de te abraçar Te carregar no colo Te fazer carinho De olhar nos teus olhos E bem baixinho Falar da minha paixão Eu vivo contando As horas contigo Sonhando A vida inteira Estarei te esperando Pois o que importa É o que vem do coração DJ Primo Ganhato Fábio nos colchões E boxe O Murilo lá no Ourá também Um abraço pra vocês O que ele faz Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não pude evitar Adoro esse seu jeito De amar sempre meu corpo Eu queria tanto Que você me entendesse Um pouco mais Puxa o homem E voltasse atrás E o que? Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toque em seu coração Te procuro sem saber aonde estáis Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Foi sempre Foi sempre assim Foi sempre assim Esse amor No começo Meio e fim A verdade Nada demais Pra lembrar A saudade Fica pra trás Meu amor E o coração! Meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Ahá Sem magoar Quem vê cara não ver coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois O meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Ahá Sem magoar Quem vê cara não ver o coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de voar Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só a lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Não, 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 não Nunca mais poderei esquecer E vou declarar todo esse sentimento Que até hoje guardei Está no ar Com toda magia e enquanto é teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Está no ar Em toda canção me declarar Está no ar E em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Estuda essa canção e lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar Amor, tenho que ir Vou viajar A noite vem caindo Ver o teu rosto Grande amigo Maicon do Whisky Tá aí com a gente, quero abraço pra você O Gustavo, dono do baile Do... É malvadão, né? Tá aí com a gente Dança da Gabi Na quebrada O Cauã O Gordinho do TikTok E o Castro Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Aí Marcelo, chega aqui Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo Procure logo meu amor Procure logo meu amor Não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Sei Tanto tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Hoje alguém me falou de você Alô Toninho Alô Toninho Alô Vito Chega junto aqui Dizem que você O Marcelo tá doido pra dar um abraço em vocês Eu estou aqui Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar É só telefonar É só telefonar Por abrindo Por abrindo Só você Mora no meu coração E nesse mundo E nesse mundo eu não quero amar mais ninguém Se estou com você Salve Marcelo Quando a festa tá gostosa Realmente a galera não arrede o pé E é isso que a gente Sempre busca O DJ Alisson O DJ Alisson tocando pra você Eu vou te amar Por toda a vida Mais de três horas tocando Minha vida É assim Meu doce mel Me abraça Preciso de você Pra me aquecer Durante as noites de frio Estar com você É como um sonho Que eu não quero acordar Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida A minha vida É você Meu doce mel Isso, bebê Felipe Roberto Wilson Rebouças O Degaguara O Showman Um, dois, três Pra que dizer que já não me quer Você entende o que é E és o meu homem Eu sou sua mulher Tentado sei que amo outro rapaz Não me satisfaz De reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia Eu te quero Sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar Pegue minha mão E vamos conversar Vamos Tentar voltar Pra que chame E vamos conversar Pra tentar enduidar Um, dois, três Vai O Maico Luís Que o Gustavo Almeida Lá de Marituba O Rian De Marituba Também o Cauã É a nossa galera De Marituba Curtindo o New Age Aqui no Distrito Ir em Guerra do Pé É gostosinho É o New Age com carinho O som me encantou E fez balançar E fez balançar Toda noite Quero te encontrar E te chamar pra dançar Qualidade digital E me Beltran Quem tem vídeo E me quer dançar E me quer dançar É o som que agita E me quer dançar Pra você E me quer dançar E faz a galera dançar É um som que agita E me fez sonhar Chama! O Rian de Marituba, aquele abraço com o carinho do chão, meu aninho Chama pra dançar Qualidade digital E tem o erro Obrigado, obrigado Galera do NoCentor Muito obrigado, meu grande amigo Marcelo Por acreditar no trabalho do Chouver E eu, sinceramente, particularmente Pelo sucesso desse grande evento Dos méritos É esse cara que confiou no meu trabalho Quando eu liguei pra ele, ele disse assim Ele disse pra mim, Alisson Pode vir que a galera tá te esperando Num setor E eu fui pego até de surpresa Porque muitas das vezes que a gente trabalha A primeira vez com uma pessoa A gente tem aquela certa desconfiança A gente tem aquela certa desconfiança Sabe qual que é o limite dessas pessoas? É o céu E você tem esse limite Obrigado, gente Obrigado, gente Vem com Deus A gente tem que agradecer todo o tempo Valeu, meu Deus Valeu, meu Deus Valeu, meu Deus E hoje nunca mais Quem perde é quem traz E hoje é quem traz E hoje tem xereca DJ Ivan Macedo Isso aí, Malu Isso aí, Malu Patina Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catupar E o padrão E a galera da pasta é segurança Hoje no xereca Goody Wage Primeiro tu é bola Depois entra no céu Malu Valorina tububa Lá de marituba O cara arrebentando o camarote E tá fechado Goody Wage Toma, toma Toma DJ Alisson Bora, bora Pra cá Pra lá Pra cá Bora mexer Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora sim Bora sim Bora sim Bora sim Bora sim Bora sim O homem não perde o pingo Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Com você Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei Deixa eu não bate não Deixa eu não bate não Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora E o que? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Para Gustavo Porque eu tava lá Não tá por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado E o que? Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que fudeu, sabe essa música Lembra do seu, lembra do seu Bora Renato! O homem da cultura! Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você, virou desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu meu status de apaixonado Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar Que fudeu, sabe essa música? Lembra você, eu Lembra você, eu Que fudeu, sabe essa música? Lembra você, eu Lembra você, eu Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te falar Ei amor, vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou Que coisa? Véi! Agora, pit, pega Pega, pit, pega Pega, bora pit, pega, pega, pega Pocinho, desse jeito cê me deixa louca Botando a c*** toda na minha boca Eu sei que você vai, eu chupo ela toda Só eu não tem outra, assim sou eu tão louca Pate o c***, 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 c*** Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina Chama suas amigas pra tomar banho de piscina Mas tem que vir sem calcinha pra pôr Bora, turinho, chamblé! O Breno tá te esperando, mano! Fica, fica, fica Ela fica de 4 pra mim, ela fica de 4 pra tu Fica, fica de 4 pra mim, fica de 4 pra tu Fica, fica de 4 pra tu Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor você ir na luta Do que você fica me assistindo em Ligora Ei, Alisson! Que é o cara do momento Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as duas que tô passando O boy está na fita Todo mundo coloca a pênis Eu quero ajudar o meu com a pênis Eu quero ver o meu com a pênis Eu vou confiar o meu com a pênis Eu não tenho tempo pra pênis Eu não tenho tempo pra pênis Eu não tenho tempo pra pênis Só eu sei Por que a nossa vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero é reacender a chama De uma paixão que como fogo ardia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte salvando corações E sofrem em nós Chegou o som do povão Começa a construção Poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade de som Noronego você vai achar Nessa noite só quero dançar Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tecno Show Sucesso E agora estou tão só E agora estou tão só Sei que você me amou Mas eu não entendi mais nada Foi embora e me deixou Me deixou apaixonada Você me conquistou E fez-me apaixonar E agora estou tão só Me diz aonde tu estás Só com você me acho E agora estou tão só Me diz aonde tu estás Só com você me acho Eu adoro você Yes, the rhythm, the rebel With, without a pause I'm lowering my level The hard drama William Neville Benjamin Doin' styling You know it's time again See, the enemy telling you to hear it They create the music It's time to play the lyrics Some say no to the album, the show But watch the sound I made a year ago I made a year ago Não sei mais o que fazer pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações e você sequer notou Tento chamar atenção e me reaproximar Deslançando meu olhar Nos meus sonhos sem querer eu me vejo com você Eu já fiz de tudo, mas você não vê Até já tentei me entregar pra valer E você não entende Que às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal E você não entende Que eu vivo sofrendo pelo seu amor In the mix Eu já fiz de tudo, mas você não entende Eu já fiz de tudo, mas você não entende Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim Com o meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Com o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido o meu coração já estava Dali eles são Eu sou das bifes do rock Com seguidores vou estar Eu vou com as bifes do rock E seus seguidores Vou te encontrar Bora lá, Dudu! A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Não consegui entender você Não consegui entender você Num lugar que eu vi você Num lugar que eu vi você Eu vou sair com a equipe dinamite Por ser minha vida, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca amou Eu vou sair com a equipe dinamite Por ser minha vida, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca amou A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto como veio um basta nesse meu rancor O que eu vou te encontrar No Globo Negro Hoje eu vou te amar Nesta batida eu vou enlouquecer Nesta vida louca Eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar DJ Runa e Camila a agitar Nessa peça eu tô contindo meu amor No Globo Negro esse som que é o show Agita aí, agita, agita aí Que eu quero ver Em Aba e Tertuba Tô contindo com você Agita aí, agita, agita aí Que eu quero ver Com o Tobão Negro Nessa peça eu vou enlouquecer Agita aí, agita, agita aí Que eu quero ver Em Aba e Tertuba Tô contindo com você Agita aí, agita, agita aí Que eu quero ver Com o Tobão Negro Nessa peça eu vou enlouquecer Você não teve pena de me ver A noite quando acordo olho pro lado e não te vejo O meu coração fica sufocado Se ver com você